Terceiro Domingo do Tempo Comum, o Anúncio do Reino No início do tempo comum, temos o início da vida pública de Jesus o anúncio do reino e o chamado dos seus primeiros discípulos O livro de Isaías fala de uma luz que brilhará na Galiléia que iluminará toda a terra, eliminará as trevas da opressão e inaugurará o dia da nova alegria e da paz sem fim Ele compara a alegria das colheitas e das caças abundantes Jesus é a luz que ilumina o mundo O sol que nasce e dá sentido pleno a esta profecia messiânica Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, Paulo exorta os Coríntios a superar as rivalidades e as divisões existentes O batismo não é adesão a Paulo, nem a Apolo, nem a Pedro mas somos todos de Cristo Nas comunidades há líderes que atraem as pessoas mais para si do que para Cristo E há grupinhos que se fecham em si e que não se abrem à comunidade O Evangelho de Mateus, capítulo 4, realiza a profecia de Isaías O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz Jesus é a luz que brilha na Galiléia e propõe a todos a boa nova do reino Os discípulos são os primeiros que recebem e que levam o reino a toda a terra Jesus começa a sua obra em uma região pobre e oprimida longe do centro econômico, político e religioso É uma região desprezada pelos judeus A Galiléia dos pagãos Jesus de Nazaré vai a Cafarnaum, à margem do lago Centro de sua ação apostólica Seu é o anúncio de João Batista Convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo Ele anuncia uma nova realidade Seus gestos são sinais de que Deus começou a sua obra entre nós Seus colaboradores são pescadores Gente simples, gente rude, sem estudo Mas gente trabalhadora e leal Que sabe o que é lutar pela vida Quando ouvem o apelo de Cristo Deixam tudo e o seguem Venham e sigam-me E farei de vocês pescadores de homens Eles deixaram imediatamente as redes E seguiram Jesus Não é fácil explicar os mistérios de Deus Jesus compara o reino de Deus ao tesouro E a pérola preciosa Cujo valor supera tudo A semente, grão de mostarda E ao fermento é comparado o reino Este reino que já está presente Mas não definitivamente Que é um reino aberto a todos O reino de Deus É um apelo para a comunhão com o Pai E uma comunhão entre as pessoas É uma presença de Deus entre os homens E no mundo É um convite para ser mais autêntico Mais sincero Mais de Deus O reino tem exigências Conversão É ajustar a nossa vida aos planos de Deus Que Deus ocupe o primeiro lugar O reino exige despojar-se do homem velho E se revestir do homem novo Segundo Deus Na justiça Na santidade O reino é viver o evangelho E ver tudo com os olhos de Deus O reino é fé Entregar-se nas mãos de Deus E a sua vontade Mais que uma resposta intelectual Fé é vida É humildade O reino só é possível Para os humildes Deus detesta os orgulhosos E ama os que confiam nele E se põe A serviço de seus irmãos Cristo nos convida Farei de vós Pescadores de homens Nós somos chamados A deixar tudo E seguir Jesus Ele aguarda Esta nossa resposta O nosso sim generoso A este chamado Deus abençoe Os que nos acompanham Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém 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 Legenda Adriana Zanotto